Fala galera beleza seja bem-vindo a mais um vídeo do canal pessoal não esqueça de deixar o seu like que é muito importante e se inscreva se não for inscrito no vídeo hoje pessoal trazendo dois airdrops verificados aqui o primeiro né da famosa coinmart cap né que faz seus airdrops aí que paga a maioria dos dos participantes do airdrop né mas antes de começar o vídeo aqui galera vou ensinar para você como é que faz para você saber se você ganhou o toque aqui da dos airdrops aqui da coinmart cap né aqueles airdrops de de responder que o questionário né você vai entrar aqui na página de ganhos né da coinmart cap né nesse link aqui que você entra sempre vai vir aqui em cima status de distribuição de toque aí aqui tem todos os airdrops que você participou né galera só que aqui não fala se você ganhou ou não né para você saber se você ganhou ou não airdrop você vai vir aqui verificar status né aqui você vai escolher o airdrop que você participou todos os airdrops que você participou tá aqui nessa lista eu vou escolher aqui vou botar em inglês né para ficar melhor o da de grefe né que foi o último aqui eu acho que eu ganhei outros aí também mas o que eu me lembro foi o da de de grefe né o segundo airdrop deles coloca seu e-mail de que você se cadastrou aqui na comércio cap o seu usuário de lá da binance né colocar aqui eu tô tapando né galera para não aparecer aí né submit ele vai falar que você igual vou traduzir aqui para vocês ó ele vai falar se você ganhou ou não você recebeu esses tokens então se você não recebeu os tokens vai aparecer aqui que você não recebeu entendeu bem fácil aí para você verificar o estado da distribuição do airdrop que você fez aí né você esqueceu a data aí de quando vão pagar alguma coisa assim não olhou lá na sua no seu saldo da comércio da sua salda lá da binance né para quem não sabe aqui a comércio cap é da binance da binance comprou por isso que ela não pede carteira nem nada só perde o id da binance que eles mandam direto para lá comprar então vamos lá galera para o drop de hoje aqui né tá tá rolando aqui na comércio cap é o airdrop da sandbox deixa eu traduzir isso aqui né se não ficar zoado aqui da sandbox né o airdrop aquele airdrop de ver vídeo né vamos ver vamos clicar aqui você ver alguns videozinhos aqui ou letra não é só ver de ver vídeo né se você quiser ver vídeos ou então faz aquilo né que a gente costumeiramente faz que é responder o questionário né galera que tá o questionário vamos lá vou responder com vocês aqui start eu já fiz a drop né pessoal vou só responder aqui não vou enviar faz a o capte aqui né galera o seu nome de capte é muito chato next né concorda que os termos e é isso é seu endereço de e-mail que você se cadastrou no site da coinmart cap next né aqui seu usuário de da binance né lá o seu seu número de usuário de da binance que você vai lá no seu perfil aquele bonequinho se você tiver no aplicativo aí né ou também no site né e pega lá seu id próximo né aqui vai começar as perguntas né galera que eu separei aqui ó primeira pergunta é 3 bilhões né 3 bilhões acho que o supply do token sand né sand token você marca aqui 3 bilhões next né aí vem a segunda pergunta a segunda pergunta é o segundo quiz ethereum né seleciona aqui ethereum depois eu vou deixar a resposta tudo na descrição aí né galera depois a terceira aqui do ethereum é playing games né seleciona aqui play games muito fácil com a colinha molinha é stablecoin é bom com em vão lá voxedit voxedit eles trocam de posição galera tem que ir na na resposta né ao todo esse áudio abovi aqui né acho que é duas vezes é aqui né e aqui também né ao diabovi molezinha integrei desse bagulho aqui ó o inglês aqui do joao santana e o outro áudio abovi também né ao diabovi e aí ele vai pedir para você adicionar o token sand box né eu tô que sand na sua watch list né até o clínico o link que você vai clicar você vai vir aqui para sua watch list né galera aqui ó se você não sabe criar uma você vai vir aqui você vai se logar né tem que fazer o cadastro aí na coin matcap vai vir aqui no seu bonequinho aqui no seu avatar watch list né aí você vai vir aqui em ad coins né botãozinho aqui coloca aqui send né que é o token da sand box aqui é o primeiro que aparece aqui ó send pronto já tá adicionado você seleciona aqui ele já é adicionado lá aqui ó na sua wait list aqui né galera muito fácil de fazer isso aí e o airdrop quando vai pagar galera geralmente quando acaba o airdrop são 30 dias airdrop aqui né do do sandbox né e logo depois a coin matcap paga rapidamente aí outra drop tá rolando aqui galera essa plataforma de nfts aqui cron cronique cronique é muito fácil a drop é um formulário né pessoal vou deixar o link aí na descrição do formulário vão ser distribuídos 100 dólares para 50 vencedores né é um airdrop meio de sorteio né galera é bem simples é bem rápido você fazer aí é um link é um um perfil no twitter deles que você vai seguir e também entrar aqui no grupo de telegram né vai digitar o sabe prestar o formulário aqui colocar seu e-mail colocar o nome de usuário seu lá do twitter seu nome de usuário lá do telegram né e colocar a sua carteira ou a carteira da RK20 ou sua carteira da Binance Smart Chain eu coloquei da Binance Smart Chain né galera porque é as taxas né são bem menores aí para você depois trocar o token então é isso aí galera no vídeo de hoje trazer esses dois airdrop aqui da coin matcap e da cronique né cronique negócio aqui cronique né dois airdrops verificados aí então se você gostou do vídeo não esqueça de deixar aquele like pessoal se inscreva no canal e até o próximo vídeo valeu